Fala galera, o CQS está no ar e você confere a festa que movimentou o Patos esse final de semana, viu? Marília Mendonça deu um show de talento e simpatia no Patos Tênis Clube. Você confere o que rolou de melhor. Olha lá. Ei rapaz, olha, eu não sou cantor não, eu tô aqui, eu sou rapaz, olha, daqui a pouquinho Marília Mendonça e Tio Anderão me diz que vai até de manhãzinha, viu? Vamos até de manhãzinha, estamos aqui no esquento, olha. Oi meu garoto, galera que é sucesso. Olha gente, aqui já tem mulher bonita já. Olá meninas, boa noite, vocês são de onde? Santa Luzia. Santa Luzia, qual é teu nome? Juliana. Seu nome? Clara. Caliana. Andréia. Vieram bater aqui, curtir Marília Mendonça rapaz, mas é pra ruer ou como é? Tem que variar um pouquinho, tem que ruer, tem que aproveitar o Roberto Vandeirão depois, tem que dançar o Forrosão depois, como é? A gente vai aproveitar tudo aqui, né? Encher a cara e curtir Marília Mendonça. Mas vocês estudam ou trabalham, como é que é o negócio? Eles trabalham. Trabalham, mas tem que desopilar, tem que curtir um, né? Dançar uma coisinha, né? Com certeza. Essa é muito boa aqui hoje. É aproveitar muito. Aniversário dela hoje também? Eita, parabéns. Aniversário dela, rapaz, quantos anos? Vinte e quatro. Hoje tá bem novinha, vinte e quatro. Aí tem que aproveitar logo com as amigas todas, né? Certeza. Brincar, beber e namorar, né? E namorar, rapaz, e tu? Como é teu nome, moça? Andréia. Andréia? Andréia também vai tomar um com as meninas, vai namorar hoje? É bom, né? Não falta homem não, mulher não. Vai namorar e beijou na boca. É verdade, é verdade. Olha, gente, estou aqui com o meu doutor Dionísio. É o doutor Hollywood de Patos. E aí, meu filho, e aí? Trabalha, mas tem que dar uma desopilada assim, dançar com a mulher, um negócio mais romântico, é isso mesmo, meu filho? Exato, exato. É sempre bom participar dessas festividades na cidade de Patos. Fazia tempo que eu também não vinha na festa e tô gostando, tô adorando porque é uma rotina diferente da minha. Marília Mendonça, primeira vez aqui em Patos, diferente, né? É uma coisa diferente, né doutor? Não tá curtindo só forró, não é isso? Exato, exato. Tá de parabéns o pessoal da Areva da Larda em trazer essa grande revelação da música do Senado Nacional e espero que continue assim. Esse investimento na parte social é importante pra cidade também. Olá, gente, estou aqui com o Thiago. Thiago, meu filho, nem é swing, nem é forró, é uma pegada diferente da Marília Mendonça, meu filho. É bom, como é que é o negócio? Siga, amigo, você que entende. É, na verdade, a cidade de Patos já tava precisando de um evento como esse, né? Uma cantora a nível nacional que veio pra agrandecer mais a nossa cidade e, claro, com música de qualidade que a galera gosta e tá na boca do povo, né? Você não tá trabalhando hoje, não? Não, hoje eu vim curtir a Marília Mendonça, né? É de lei. Mas tá solteiro, tá na pista, como é que é? Pra meninas de plantão. É um solteiro aí, né? Solteiro, na pista, na balada. E na moda, né, gente? Olha, toda na toquinha, gostei. É artístico, né? Modelo, né, Marília? É, é um modelo diferenciado, né? Chega da mesmice. Gente, estou aqui com Batman e Robin. Dandy Souza, meu gostinho Alex. Dandy Souza, que é empresário dessa banda, tudo e as bandas, todas as bandas, sem pensar. O Bono de Souza é o empresário aqui, mano. Dan, já tem ouvido falar no Léo Verão, já? É, primeira vez que estou curtindo o show do Léo Verão, massa, maravilha. Bom demais. Diga aí, rapaz, os projetos aí do Forró do Amasso. Você que é empresário do Forró do Amasso, fala pra gente um pouco aí, tá com uma novidade? Olha, assim, Amasso é um produto que a gente vende hoje a nível Paraíba, Rio Grande do Norte. Mas eu falo da Samira, Samira Show, que tá com um CD maravilhoso, Samira Retro e também as coleguinhas, produto nacional, né? E aí, vai. Dandy Souza, ei, tá estiloso ele, não tá? Estiloso, bonito. Ei, Dan, vai tomar uma hoje, tá solteiro. Como é que é o negócio? Vai dar uma namorada? Diga a mim que eu tô por fora. Verdade, olha, eu vim matar saudades, na minha terrinha maravilhosa, acho que fazia uns 10 anos que eu não vim aqui no Tênis Clube. Mentira! Depois que eu fui embora, mais de 10 anos que eu não vim aqui. E, graças a Deus, de volta, de volta, abraçar amigos, abraçar familiares aqui. Quando é que as coleguinhas vêm a parte? Sabe dizer, não? Olha, pra falar a verdade, nós estamos sem datas aqui para o Nordeste, para aqui para Paraíba. Mas, quem sabe de São João, nós vamos ter uma data pra cá. Valeu, Dandy Souza, o calor mais estourado do Brasil. Obrigado, esse programa que é maravilhoso. Abraço, galera, valeu. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover os primeiros erros só Meu corpo daria só, minha mente daria Oi, gente, estou aqui com o Feijão, ele que é primo de o Gabriel Diniz. Feijão, meu filho, vem curtir Maria Mendonça hoje, depois, Vandeirão. E aí, vai aí, como é o negócio? O caba é romântico e o caba é... Você é vergonhinho? Como é que é o negócio? Para mim, ele é lindo. Podendo. De tudo um pouco, né? Estamos aí, expectativa grande da Maria Mendonça, a primeira vez de Monjas. E hoje vai ser pressão, viu, Sonete? É. E agora, eu gostei do traje dele, né? Calcinha colada, leg colada, né? Olha, câmera aqui, ó. Legzão. Definição, mostra a definição. Feijão, obrigado, viu, por ter... Pela atenção, né, garoto? Você que é um cara famosão, é conhecido aí, empate e região. Obrigado, meu lindo. Obrigado a você, Sonete. Tamo junto sempre. Aproveita aí, viu? Sempre. E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. E quando tão louca, me beija na... Vamos assim, não nos vamos! O negócio aqui é misturar. Olá, galera, estou aqui com ele, Léo Verão, que é verão, é carnaval, é São João, é Páscoa. E aí, irmão, primeira vez aqui em Patos? Primeira vez, boa noite, Danilo, boa noite, galera do Cola, que é sucesso. Primeira vez em Patos, espero que é a primeira de muitas, né? E aí, Léo, você ingressou agora na carreira solo, como é que é? Fala para o pessoal de casa. É, eu tinha uma dupla, né? Que trabalhava esse mesmo trabalho que eu faço, de misturar música internacional com nacional. E tem um ano que eu estou solo e, graças a Deus, tem tudo dado certo, tá sido bom demais. Aqui em Patos pela primeira vez, né? Vai, pretende invadir mais aqui a região Nordeste? Como é que é o negócio? Pretendo, se Deus quiser. Estamos chegando devagarinho no Nordeste, mas estamos invadindo. O homem é internacional, até inglês cantou aqui, cara. Uma mistura de um pouco, tudo tem uma mistura de uma coisinha, né, meu irmão? É, o estilo é bem esse. A ideia é de misturar sempre duas músicas, tentar fazê-la virar uma só. Então a gente pega um internacional com sertanejo, com rock, com qualquer coisa, e mistura as duas e vira o que aconteceu agora. É o que eu digo, o cara tem que ser eclético. Obrigadão, viu, irmão? Obrigado, Danilo. Obrigado, galera da Cola, que é sucesso. Até mais, espero que seja a primeira de muitas e já já a gente se vê aqui em Patos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Rapaz, pense numa festa massa. E ainda não acabou não, viu? Daqui a pouco você confere uma super entrevista com ela, é claro. Marília Mendonça, não sai daí! Voltamos e agora sim, você confere o show que deu o que falar nesse final de semana. Marília Mendonça, se liga aí! Marília Mendonça, não sai daí! 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 E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Quem trai uma vez se prender Olha galera, a gente tá aqui com ele, o famoso Lúcio em Santa Cruz Lúcio, roda o Brasil todinho e vem terminar batendo em Pátio, é isso mesmo Lúcio? Isso, é o melhor local em Pátio, o local aqui é extra, é show Você é acostumado a ir em festas em todo o Brasil, em Pátio, você é diferente, tem mulher bonita ou não falta? É diferente, aqui é diferente Marília Mendonça, românticozinho, depois vem o Vandeirão, um negócio mal animado, tá pra descer? Então Até de manhãzinha hoje Hoje não tem hora pra parar não Do que? Do que? Faz a esse valor Do que? Eu quero ver você morar Assume! Infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai E aí vai ser a ela quem vai enganar Pessoal, estou aqui com ele, Luciano, mais conhecido como B**** Ele já está louqueta, já está no esquenta E aí meu filho, está tomando uma? Como é que é o negócio? É, aqui nós estamos pegados, estamos pegados com essa banda maravilhosa Essa banda, essa canta Você está gostando do show? Muito boa, muito boa, uma festa boa, maravilhosa Vem sozinho ou está acompanhado? Não, eu e a esposa, a esposa Esposa, está comportado Está, graças a Deus, está bom Valeu meu filho, aproveita aí, viu? Obrigado E aí gente, ó Estou aqui com o Zóinho Rapaz, ele é igual a Calô Empates Está em todo canto Zóinho meu filho Vai curtir a Marília Mendonça aí meu filho Como é o negócio? Peraí, peraí Minha língua está enrolando Marília Oxi Hein meu filho Vai curtir a Marília Mendonça aí Como é que é o negócio? Está animado, está tomando uma? Deus é testemunha que eu queria tomar leite Bota uma cachaça Vou dar virote, vou dar virote Ei rapaz Ei Você então, você me disse que você não é pessoal não Você é teacher, né? É professor É, o pessoal me chama de professor, né? É o jeito, né? E o Vanderão? Vai curtir o Vanderão agora? Está animado? Como é que é? Você gosta do Vanderão? Você está me vendo aqui? Estou, estou vendo Ah, só você Eita, cala a boca Gol é sucesso Cala a boca, ninguém sabe não É nóis Ei, aqui tem até chumento, viu? Vai meu filho, arrocha Ei, mas aqui do estacionamento era para estar olhando os carros, mas tem aqui meu filho, me explique Oh meu jovem, eu vim atrás do... Cadê eu? Eu vim atrás do dono dos carros Ei, tem até uma pinta, viu? É só de chave Ei, está morrendo Ei, é São Jorge, está cheio de chave Você que é dono das portas do céu, é São Jorge, meu filho, está com chave Vamos abrir tudinho, bora lá Ei, vem cá, vem cá Manda um alô aqui, manda um alô Oi Um alô para o pessoal do Cola, que é sucesso aqui, um alô Para quem? Cola, que é sucesso, um alô Um alô para a galera do Cola, que é sucesso aí, é nóis, parceiro Mais é nóis, valeu Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente, o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos E não conseguem reparar Senta que o corpo Conta tudo, a hora é essa Mas o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim 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 Resolve esse passo e a sombra A gente é salva Mas já Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você É, rapaz, eu tô com o Conca de novo Que tava com a gente no Carnaval É, meu filho aí Tá curtindo a Marília Menosso Tá de camarote Hoje VIP, é? Mas graças a Deus Ainda vai estar assinando Nosso parceiro Nós estamos vivendo a vida aí Com muita paz e alegria Com a Marília Menosso É um show maravilhoso Não esqueça Porra, venha-se embora pro Carnaval É nóis Sinta aqui um pouco Sem depressa Conta tudo a hora é essa Há o que tem pra falar Eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você não se entrega Seu medo te saca Te pega e te joga Eu acho que sim Você não se entrega Você não se entrega Seu medo te saca Te pega e te joga Você não se entrega Você não se entrega Seu medo te saca Te pega e te joga Eu acho que sim Você diz que não Resolva esse passo E a sua presença Que a gente é salva Pachão Me abraça e me beija Eu vou contar de você Olha galera, o Cola quer sucesso Está aqui com ela Quer sucesso por onde passa Marília Mendonça Marília, eu quero agradecer por ter nos recebido aqui Tá certo? Primeira vez aqui em Patos, Marília? Primeira vez em Patos Estou muito feliz com esse show Já estou sabendo que a galera está bastante ansiosa No Instagram também A galera comentou bastante me esperando Estou feliz e tenho certeza que vai ser um showzão Você é uma cantora e compositora, né? Já estava nos bastidores há um tempo atrás Como foi para você o sucesso, Marília? Cara, depende do que é a definição de sucesso para você Para mim, sucesso é estar feliz com o que eu estou fazendo Então, eu estou muito feliz com tudo isso Eu trabalhei para isso, para conquistar É complicado ficar longe de casa Ficar longe da família Correria é muito grande, é diferente da vida de compositora Mas estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo Muito mesmo Tem uma galera do forró aí que já estava tocando suas músicas Inclusive o Xande, né? Você participou do programa dele Como foi essa aproximação com o Xande? Ah, o Xande conheceu pelos sertanejos, né? Ele tem muita amizade com a galera do sertanejo O Henrique, próprio Henrique do Henrique Juliano Na verdade, eu passei muita música para a galera do sertanejo, né? E aí a galera do forró foi se aproximando depois Tá certo, Marília, muito obrigado pela atenção Gente, super simpática Fora do palco e em cima do palco Obrigado, Deus te abençoe, tá? Muito sucesso Obrigada, meu querido Obrigada, Danilo Obrigada, gente Beijo Vê se você vai se identificar com essa história Você que tem aquele ex, aquela ex Que quando estava com você Fez tudo o pior que podia fazer Te maltratou Te lutiu Não te respeitou Um dia você resolve mudar de vida Encontra uma pessoa que realmente gosta de você E aí, pra estragar tudo Aquele ex ou aquela ex resolve voltar Você olha pra ele e fala Me desculpe, mas eu sou fiel Sinto muito Eu sempre perdoa Eu sempre perdoa E eu trabalho Sem as minhas questões O meu caminho Desculpe, mas eu sou apaixonada Eu sempre perdoa De me perder Me perder E aí, pra estragar o rosto E aí, pra estragar o rosto Não há de pensar De aí, pra estragar o rosto Meu corpo, alma e coração Ganhar Eu sempre perdoa Esqueça as promessas Só nos exercer Esqueça o perfume Só nos exercer Mas agora vamos tirar uma cor pra ver Eu sempre perdoa Eu sempre perdoa Me perder E aí, pra estragar o rosto Eu sempre perdoa Sem as minhas questões O meu caminho Desculpe, mas eu sempre perdoa Você me perdoa E perder Esse é o meu corpo Não há de mensagem Meu corpo, alma e coração Não há de mensagem Esqueça a promessa Esqueça o perfume Essa forma eu vou tirar uma porta de mel Esqueça o perfume Não há de mensagem Meu corpo, alma e coração Eita, que outra festa dessa vai ser difícil, viu? A gente tá ficando por aqui, certo? Mas terça-feira que vem a gente está de volta com mais uma super festa Pra você Acompanhe a gente pelas redes sociais E cola que é sucesso!